Campo de treino da gincana, mas agora eu vou me consagrar velho, e é sequencial, consegui um combo de 4, aí ó, viu, ó o bocudo, ó o bocudo, eu achei que ia ser mais fácil, eu subestimei, eu subestimei, e aí gurizada, pra quem não me conhece, meu nome é Adrião Machado e eu tô aqui em live com a rapaziada, pra gravar um videozinho de BNG aqui, que a galera aqui ó, vou agradecer, o Pedro Dier e o PlayerRS lançou aqui a missão pra mim, de fazer uma carreira secreta aqui no BNG, ó, então aqui tem a carreira aqui em breve, ó, se apertar várias vezes, chama ele, dá esse aviso aí nuclear, e então no vídeo de hoje eu vou fazer as missões de drift, dessa carreira secreta aqui, velho, modo carreira BNG em progresso, o que eu faço? ai meu Deus, ah, é a carreira em si, né, do jogo, não entendi muito, não, a galera da live, vai me ensinando, opa, gincana, é esse aqui, eu gostei, é, vamos nessa aqui, vamos nessa aqui, é gincana, é drift, é não sei o que, se você marcar no mapa, é pra aparecer na linha, é então, tá aparecendo ali, uuuh, na contramão, fião, nada, pra passar de ilegal, crianças, não façam isso em casa, meio fio, não dá nada, uma coisa que eu reparei vendo uns vídeos de BNG, que a roda não quebra, né, mano, difícil quebrar a roda, quer dizer, não é que não quebra, quebra, mas é difícil, dá pra não bater, ah, não, não bater é meu nome do meio, rapaz, vamos lá, missões de drift, e missões de gincana, me aguardam, conforme vai fazendo, vai liberando mais missões, top, então, essa é a carreira secreta do BNG, onde é que tá aquela missão lá, campo de treino da gincana, mas, agora eu vou me consagrar, vei, iniciar, tá, o que eu tenho que fazer aqui, consigo 10 mil pontos, o que que dá ponto aqui, pessoal, 360, patinamento, qualquer coisa, o bom que eu tenho consultores, eu tenho aqui, ó, fundamentos do drift, com carro de rally, começou bem, ângulo, proximidade, então tá, então a galera falou que o ângulo é o que vale aqui, essa missão e do Ken Brook, faz um drift perto do cone, vamos lá, vamos lá, só bateu, sai fora, eu ouvi um tec, mas, ficou bem suavinho, ah, perdi o combo, velocidade, ajuda a dar ponto, vamos para a pista, está acabando o tempo, aprovado, três estrelas, tá bom, né, três estrelas, tá bom, ó, eu tinha que conseguir 10 mil pontos, tá, tá, tá conseguido, 10 mil pontos, então a primeira missão de drift já foi, fez de primeira, vai, olha aí, agora a segunda missão, é a mesma coisa, pessoal, fazer ponto, 10 mil e 500 pontos, eu tenho que fazer aqui, é um traçado para fazer agora, Spine, terminar o percurso, ó, e é sequencial, aí trolou, se eu tivesse sequencialzinho antes, meu Deus, peraí, esse aqui é 4x4, esse aqui, velho, volante lindo, cara, esse volante da câmara, eu não sou muito fã não, mano, se vocês botam coloridinho, eu não gostei não, se não fosse isso, acho que ia ser mais legal, 4x4, só isso, não, tem que fazer 10 mil pontos, será que eu tenho que ficar fazendo zerinho lá, tem algum tempo, reprovado, agora foi bonito, hein, ah, perdi os pontos, nossa, estava bonita, hein, velho, nossa, essa estava bonita, velho, estava bonita, mano, estou aprendendo, estou aprendendo o carro, o force feedback do 4x4, de lado, é muito estranho, mano, eu uso pesado, mano, não, uso normal, não sei, sensibilidade eu não mexo não, e mim, quem bloque, agora sim, a segunda missão, então, fiz a primeira missão, carro tração traseira, segunda missão, carro 4x4, e agora, vamos para a terceira missão, acho que o pai deitou, aqui, o pai deitou, agora aqui, consegui um combo de 4, eu tenho que fazer 31 mil pontos, e um combo de 4, a quinta série mora em mim, não tem o que fazer, bora lá, drift no circuito, ó, tem que completar o circuito, agora chegou a minha, agora é minha vez de me consagrar, vamos para o nosso lugar, será que eu faço de primeira? o combo já foi, tem que fazer os 30 mil, agora, eu acho que essa missão, vai ser fácil, eu acho que essa missão, vai ser fácil, vai Bocudo, aí ó, viu, ó o Bocudo, ó o Bocudo, eu fui olhar os pontos ali, não, eu tenho que fazer em um combo só, tem que prestar atenção no que eu estou fazendo, vai lá, agora vai, vou sair de segunda, eu fiz uma, você vai sair de segunda, eu fiz uma AD, depois, que trastei, você vai sair da segunda, ela vai sair de segunda, eu vii, Vamos pular, a galera falou que o ângulo é o que estava no ponto Estou aqui no muro Well tap Como é que faz tanto ponto? 30 mil? 31 mil tem que fazer? Claro que essa missão vai ser fácil Tem que ser uma volta perfeita Tentar novamente Vamos lá Começou bem Não, pera aí, já começou cagado Já desandou tudo Vamos começar direito Vou tentar fazer mais rápido A velocidade tem que contar Não é possível que não conte Muita coisa Eu achei que ia ser mais fácil Eu subestimei Eu subestimei Eu acho que é extremo É 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 mas de lado na parede, não bater na parede inteira deixa eu pegar a mão da traseira do carro aqui ela pode bater forte ainda E aí E aí E aí E aí Essa foi bonita, hein? Não posso me abalar agora, mano. Agora é hora, eu acho, hein? Agora vem. Agora vem. Aê, caramba. Vem. Quero ver se eu não faço, cara da mãe. Acabou as missões de Drift, pessoal? Pois é. Rapaziada, eu vou encerrar o vídeo aqui. Não gravei os replays, velho. Eu vou encerrar o vídeo aqui, então, do BNG. Queria agradecer a presença de todos. Deixa o like. Se inscreve aí no canal. Esses vídeos são mais fáceis de editar. Porque eu não tenho replay, não tenho nada. Então, se vocês gostarem, eu vou tentar postar mais vídeos. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Falou.